Amém Não permiti, por favor Entre nós dois um adeus Afastai os inimigos Da minha vida com ele Conservai os olhos dele Dentro dos olhos meus Se acaso não conhece O meu destino Por vosso lento divino Dá-me um viver sem ninguém Para ser infeliz Prefiro sentir saudade Seja feita a vossa vontade Amém 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 Se acaso não parece o meu destino Por vós o mato divino Vai meu viver sem ninguém Para ser infeliz Prefiro sentir saudade Seja feita a vossa vontade Amém